Nelson Rodrigues, o homem que alertava que a maior desgraça do Brasil seria a ignorância do povo. Pois, ao não se aprofundarem no autoconhecimento e na reflexão críticas, as pessoas estariam fadadas a repetir os erros e viver vidas superficiais e insatisfeitas. Sabe, o prazer de estar ali jogando, de estar apostando prejudicou muito a minha família, o meu emocional. E que a burrice do povo seria o maior obstáculo ao progresso e à liberdade. Nesse vídeo eu separei 10 lições de vida que eu aprendi ao fazer reflexões com as obras do mestre Nelson Rodrigues, um escritor com o estilo mordaz e um olhar crítico sobre a sociedade. Ele nos deixou inúmeras reflexões sobre a vida, a moralidade e o comportamento humano. Algumas de suas frases e ensinamentos se tornaram uma espécie de guia de lições de vida que misturam humor, ironia e uma percepção profunda da condição humana. A primeira lição é A vida é uma comédia, para quem pensa, e uma tragédia, para quem sente. Essa frase reflete uma visão filosófica profunda e irônica sobre a forma como as pessoas lidam com a realidade. Nelson Rodrigues sugere que Quem observa a vida com racionalidade, distanciamento e senso crítico enxerga a absurda comédia do cotidiano humano. Alguns hoje chamam isso de ronkpill. Por outro lado, aqueles que são guiados pelas emoções e pela sensibilidade tendem a vivenciar as dificuldades e contradições da vida como uma tragédia. E essas pessoas que são guiadas pelas emoções são destruídas pelo pão e circo, por políticos, por líderes religiosos, por influencers e a ignorância delas só causa tragédia, como pobreza e desgraça. Por isso que muitas pessoas vivem na bosta, por se dizer. Segundo a lição, toda a humanidade é burra. Aqui, Nelson Rodrigues critica a falta de diversidade de pensamento e o perigo das massas concordarem sem reflexão. A frase aponta para o conformismo e a ausência de questionamentos críticos em situações onde todos pensam igual. Para ele, a verdadeira inteligência reside no debate e na pluralidade de ideias, não na aceitação cega de uma opinião dominante. 3. Se cada um soubesse o que o outro faz dentro de quatro paredes, ninguém se cumprimentava. Com sua ironia característica, Nelson Rodrigues aporta a hipocrisia social. Ele sugere que as pessoas mantêm aparências, mas que nos bastidores da vida privada há segredos e comportamentos que, se expostos, poderiam gerar repulsa ou constrangimento. A frase nos faz refletir sobre como a sociedade tolera as aparências enquanto ignora os bastidores. Por exemplo, tem muita gente casada que vende a imagem de felicidade para os outros, mas em quatro paredes vive o inferno, e ainda querem pagar de moral e que você siga o mesmo caminho. 4. A liberdade é mais importante que o pão Nelson Rodrigues expressa a ideia de que a liberdade é uma necessidade humana essencial, até mais importante do que a sobrevivência física representada pelo pão. Ele sugere que, sem liberdade, mesmo as condições materiais básicas perdem seu sentido. Um exemplo disso é a escala de trabalho 6x1. Mesmo se você ganhar um bom salário exercendo essa jornada, você sempre vai se sentir exausto e sem tempo para viver, cuidar da família ou realizar atividades que você gosta. É uma triste realidade. 5. Amar é da razão a quem não tem. Nelson Rodrigues viu o amor como um ato de entrega que ultrapassa a lógica, que é algo totalmente perigoso, pois quando você está apaixonado, você fica cego para a realidade, você perde a sua linha de raciocínio. Então, você passa a dar razão para quem não tem, só pelo fato de você estar apaixonado, você não vê os erros e defeitos da outra pessoa, e você passa a ser um escravo quando começa a dar razão para quem não tem. Essa lição do Nelson Rodrigues é genial, porque ele era um homem racional e sabia separar as coisas. 6. O homem começa a morrer na primeira vez que perde o entusiasmo. Nelson Rodrigues aborda a importância do entusiasmo como uma força vital para o ser humano. O entusiasmo é entendido como paixão, energia e vontade de viver e se envolver com o mundo. Para ele, enquanto mantemos essa chama acesa, estamos verdadeiramente vivos, independente de nossas circunstâncias ou idade. Quando alguém perde o entusiasmo, seja por desilusão, cansaço ou falta de propósito, é como se começasse a morrer emocionalmente e espiritualmente. E essa morte não é física, mas um estado de apatia e resignação, que faz a vida parecer sem sentido ou direção. Nelson Rodrigues sugere que a essência da vida não está apenas em sobreviver, mas em viver com paixão, curiosidade e propósito, enfrentando os desafios com energia e esperança. Manter o entusiasmo, mesmo diante das adversidades, é o que nos mantém conectados à vida e em sua plenitude. Então, nunca desfaça dos seus hobbies, das coisas que você gosta por ninguém. Viva para você e coloque as coisas que você ama em primeiro plano. Sete, só o inimigo não trai nunca. É uma reflexão sobre como as traições costumam vir de quem mais confiamos. Todo cara que já foi traído foi por alguém próximo. O tal amigo que você trouxe para dentro de casa, que você contou os seus segredos, que você apresentou sua mulher, que você mostrou as coisas que você tem. Então, tomem cuidado. Nunca confie demais e também nunca dê muita liberdade e intimidade. Oito, a pior forma de solidão é a companhia de um idiota. Nelson Rodrigues criticava a convivência com pessoas que carecem de inteligência, sensibilidade ou discernimento. Ele sugere que a verdadeira solidão não está na ausência de companhia, mas na presença de alguém capaz de enriquecer a relação ou de oferecer uma troca significativa. Por exemplo, é mil vezes melhor você estar na sua casa sozinho do que com um bando de idiotas bebendo, falando bobagens, fofocando. Isso, para ele, era a verdadeira solidão. Porque pessoas fúteis não agregam em nada. E como elas são vazias, você acaba sendo também. Pois de nada vale você estar com alguém que não te entende, que não te respeita e não contribui em nada. Então, a pior forma de solidão é a companhia de um idiota. Se no seu ambiente de trabalho, por exemplo, você é cercado por idiotas, você se sente sozinho. Coisa que não acontece quando você está sem eles. Então, a pior forma de solidão é a companhia de um idiota. 9. No Brasil, quem não é canalha na véspera é canalha no dia seguinte. Esse é um comentário ácido sobre a moralidade volátil da sociedade brasileira. O tal jeitinho brasileiro de querer tirar vantagem em tudo é muito perigoso. Por isso que você nunca deve emprestar dinheiro, vender coisas fiadas e tomar cuidado com o que você fala ao dizer o que você faz, o quanto você ganha. Porque conforme Nelson Rodrigues nos alertava, o brasileiro quando não é canalha na véspera é canalha no dia seguinte. Então, tem determinadas coisas que você deve evitar. 10. Só os profetas enxergam o óbvio. Com essa frase, Nelson Rodrigues aponta para a incapacidade humana de perceber verdades simples e evidentes. Muitas vezes, a sociedade precisa de pessoas excepcionais ou visionárias para apontar aquilo que deveria ser o óbvio, mas que, por conformismo, distrações ou preconceito, pertencem oculto para a maioria. E é uma crítica à tendência de complicar o que é simples e ignorar o essencial. Um exemplo disso, das pessoas não perceberem verdades simples e evidentes foi o doutor Enéas Carneiro. Por causa de distrações, o povo simplesmente ignorou todas as verdades que ele falava. E essas lições do Nelson Rodrigues são valiosas. E ele já nos alertava que a ignorância seria a destruição desse país. Como ele mesmo dizia, os idiotas vão tomar conta do mundo. Não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. E isso já está acontecendo. É por isso que Luva de Pedreiro faz sucesso, Caneta Azul, André Surachi e diversos outros influencers, TikToks. Beleza, galera? No próximo vídeo eu continuo com mais ensinamentos e lições de vida do mestre Nelson Rodrigues. Quem puder deixa o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.